Ok. Parece que não iniciou o bagulho. Opa, só agora está iniciando, eu achava que já tinha rolado, até toquei a musiquinha e já mandei para o saco, vou buscar a musiquinha de novo, vou tocar de novo, né? Ah, não vai não, assim não vai não. Calma aí, vocês vão ter que dar um segundo, que a musiquinha é enquanto a galera está entrando, né? Comecei a tocar, achava que estava rolando, mas não estava. Então, vocês já podem ir entrando aí, dizendo de onde vocês estão falando, dando aquele velho boa noite, esse blá 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 que a gente já conhece e eu vou liberar a música aqui para a gente. Certo? Ou rolou? Deixa eu ver aqui, agora eu já estou confuso. Confuso hoje o negócio, está confuso, está confuso. Vamos lá, tocar a musiquinha. Agora vai, o famoso agora vai. E aí 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 Agora a gente acredita que foi, né? Então vamos lá. Mandei a musiquinha pro saco. Já tem uma galera aí comentando. Sempre facilita a vida que vocês dão uma comentada. Certo? O violãozinho já tá ali. Vamos nós. Vou começar falando aqui com quem já mandou aqui. Boa noite, Beth. Boa noite, Karen. Boa noite, Renato. Programa Corrida Pura. Canal Agora Corre. Boa noite, canal Agora Corre. Elizabeth, muito bom, Demetrios. Karen, aplaudindo a musiquinha. Essa música é Camilion, do... Happy Hancock, né? Vamos lá. Já tá aparecendo aqui, sua conexão está instável, mas a gente vai tentando seguir com conexão ou sem conexão, com cloroquina ou sem cloroquina, com covid ou sem covid. Ontem a gente teve esse probleminha aí de conexão, embora a live tenha sido muito legal, mas muito legal, foi muito legal mesmo, né? A gente falou ali da Conrids, que é a maior ultramaratona do mundo, né? Laércio entrando aí. Boa noite, galera. Boa noite, Demetrio. Boa noite, Laércio. Não sei se o Laércio assistiu ontem. A gente tava aqui com o Nato Amaral, que já correu somente 16 vezes, né? A Conrids. Ele tá lá num... Num seleto clube. A corrida por si só é um clube seleto. Ah, tá dizendo que ontem viu a live. Eu não me recordo do seu nome, me desculpa. Também não sei se você comentou e também a minha memória não é lá essas coisas todas, né? Mas assim, a gente viu... Essa história começou semana passada, quando eles se pronunciaram, que não ia rolar esse ano a Conrids e que é um negócio assim, né? É um marco negativo, mas é um marco pra corrida, porque no ano que vem vai ser 100 anos da primeira edição. Não será a centésima edição, porque a gente não vai ter edição esse ano. E a gente não teve durante a Segunda Guerra Mundial pra gente ter uma ideia do tamanho que tá sendo esse problema aí, né? Então a gente começou falando disso semana passada, e aí eu conheci o Nato Amaral, que já tinha corrido aí 16 vezes, já se aventurou 16 vezes aí nesses 90 quilômetros da Conrids, né? E eu conheci ele na Maratona de Sorocaba. A gente já falou isso aqui rapidamente. Falei, pô, a gente tinha ideia de conversar sobre essa prova. E aí esse momento era absolutamente oportuno, né? Então a live de ontem dele foi muito legal. Então a gente, a live de ontem foi quase que uma continuação dessa história do cancelamento da Conrids. E hoje não deixa de ser também essa continuação, né? Por quê? Porque eles acabaram colocando aí na sequência que vai ter uma edição virtual. Então você pode sim participar da Conrids na sua casa. A gente vai falar aqui sobre as possibilidades, quais as formas que você pode participar. E você conta aí pra gente se você tá afim ou não de participar, né? E a gente já vem conversando sobre isso. A corrida virtual, ela tá num crescente, né? Ela tá num crescente. A ISCOM já anunciou também que vai rolar umas provas virtuais. Se você não tá sabendo, a gente fica sabendo. Já tô em contato com o pessoal de lá. Alguém vai conversar com a gente essa semana aí, certo? Perguntei pra eles da São Silvestre, que vocês sempre estão perguntando também. A São Silvestre ainda tá meio longe demais. A gente resolveu que não fala nada, né? Porque tudo pode mudar muito rapidamente. Então no primeiro momento a gente vai conversar com eles sobre essa história das corridas virtuais, mas eu vou ler o que vocês estão falando e vamos lá falar das possibilidades da Comrades, certo? Karim, foi muito boa assim ontem. O Nath é um cara bem experiente. Eu vi as experiências dele e foi muito legal. Achei a ideia da corrida virtual deles muito legal, mas bem salgadinha. 25 dólares em tempos de quarentena não rola. Principalmente pelo câmbio que tá o dólar, né? A gente, por exemplo, se o dólar tivesse 1 para 1, como já teve em outros períodos, vai lá, vai, que tivesse 2 para 1, ficaria um pouco mais acessível aí a história. Porque, tipo, eu dei uma entrada no site deles, tá? E aí já vou começar falando aí em cima desse preço que a Karim tá falando, que o preço é isso, são 25 dólares, mas a gente tem que pensar que o dólar da gente tá tipo 6, né, cara? Tá assim. Ainda tem a taxa do site lá, que eu acho que é 2 dólares e 50, alguma coisa do tipo. Quer dizer, vai para 27 dólares e meio. 25, 50, vai uns 150 reais aí, né? Essa inscrição. Não é exatamente caro também. A gente sabe que tem provas nesse preço, mas não é exatamente barato. Principalmente, como a Karim falou, em tempos de quarentena e por aí vai. A gente tem que repensar muitas coisas, inclusive aonde a gente aplica o dinheiro da gente, né? Então, vamos lá. Antes que eu me esqueça, que eu tô levando o bronco o tempo inteiro, de todo mundo, certo? Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Você que, por acaso, está aqui assistindo pela primeira vez, eu sou o Demetrius Carvalho, que isso é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos convencionais, mas na live, a live é tipo... A gente puxa a cadeira e começa a conversar. Eu nunca lembro de falar essas coisas, né? Eu tô levando o puxão de orelha do povo por causa disso, certo? Então, se você não tá inscrito no canal, tipo, agora de tarde, quando eu olhei, tem 905 inscritos. Tô começando a visualizar ali os mil. Peço pra vocês ajudarem aí pra gente chegar nesses mil inscritos. Ok? Pode deixar o joinha aí no vídeo também. Compartilhe entre os seus amigos esses vídeos, esses bate-papos que a gente tá tendo aqui toda noite, às 8 horas, né? O que será da nossa amada corrida? A gente tá aqui colocando as cartas na mesa, as opiniões de todo mundo. Eu sempre tô tentando trazer pra vocês o que tá acontecendo, né? Então, o canal tá de um momento diferente. Tá um momento de live que eu tô trazendo ou alguma novidade ou coisas pra gente pensar junto, né? Vocês já levantaram várias bolas interessantes aqui. Às vezes, quando a gente tá conversando, vocês levantam um questionamento, uma pergunta que eu sempre falo, ó, eu não tinha pensado nisso. Tá todo mundo lá pensando junto, né? Já volto pra falar do preço aí que a Karen tá falando, que eu vou só tentar ler aqui vocês. Laércio falando, o ponto é 14 do 6, aonde correr em tempo de pandemia? Eu vou falar sobre isso aí também, porque tá dentro do assunto, né? E, Karen, exatamente, o câmbio de hoje tá muito desconfortável. Primeiro, a questão do câmbio aí, né? Se a gente for imaginar, na verdade tem um preço diferente pra quem é da África do Sul. Eu vi lá, mas eu confesso que eu não saco da moeda deles. Mas ainda tem uma história, tem algumas pessoas da África do Sul que tem uma condição lá de ser gratuito, certo? A Conrad, caso alguém não saiba, né? Ela tem um caráter de ajuda, assim, esse dinheiro arrecadado, certo? É pra ajudar a população local, certo? A África do Sul, embora seja um dos países da África, numa melhor condição, ainda comparada ao Brasil, eles devem, num primeiro momento, sentir muito mais o impacto do coronavírus do ponto de vista econômico, né? Porque do ponto de vista humanitário, de mortes, não sei o que lá, a gente já tá muito mal encaminhado, não pode dizer que bem encaminhado, pra ficar bem mal na fita, né? E a gente ficando bem mal na fita, pode ser que a gente acarrete a longo prazo aí uma questão mercadológica pior ainda. Mas aí, deixa isso aí lá pra frente, que não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar da Conrad, dessa capacidade aí, né? de continuar levando a vida pra frente. Eles nunca tinham feito essa corrida virtual, certo? Assim como a ESCOM, que eu saiba, a gente tá conversando aí, eu vou ver os detalhes, mas que eu saiba, eles nunca fizeram corrida virtual também. A corrida virtual era uma outra categoria, né? Vários organizadores de prova pensam em fazer corrida virtual. Vocês já me perguntaram aqui, você já correu corrida virtual? Não, eu não corri corrida virtual. posso correr uma hora, principalmente porque eu fico fazendo esse meio de campo aqui, né? De trazer pra vocês qual foi a sensação, qual a experiência, se eu acho que é válido ou não. Sempre lembrando que o que eu acho não é exatamente a verdade, mas eu tento colocar com transparência aquilo que eu acho, né? Então, pode ser que eu faça, e eu não duvido que uma hora eu faça, inclusive, a corrida virtual do erro da corrida, porque tá difícil de grana pra quem trabalhava com evento como eu aí três meses na Pindaíba, entendeu? Então, a gente tem que se reinventar, né? Então, não vou abrir... Não vou dizer pra vocês que não passa pela minha cabeça isso, entendeu? Mas todos vocês sabem, eu sempre coloco pra vocês que eu sempre gostei da corrida pela corrida. Eu nunca corri corrida virtual e etc. Que fique bem claro isso. Karen, exatamente o câmbio... Rosângela, não me animo, é 14 do 6, pra nós está muito em cima. Então, vamos lá. Tem a questão do câmbio aí, né? Se fosse um pra um, 25 reais pra correr a Cummerd's e ainda receber uma medalha, era bem interessante. Embora, no dia que eu conheci o Nato lá na Maratona de Sorocaba, ele estava com uma medalha de uma das edições que ele fez pra mostrar, inclusive, que essa medalha deles é até aparentemente simples, né? O Brasil está numa guerra, o próprio Estados Unidos tem isso também, em algumas localidades tem uma disputa pela aquela medalha mais, né? Ostentação, digamos assim, né? E a Cummerd's, a medalha é até simples, né? Pequena até. Se você for olhar o tamanho da prova, que é a encrenca, que é a prova, a medalha é até normal. Assim, né? Até... A gente poderia dizer aqui pro padrão que a gente está acostumado. E quando eu coloco a gente está acostumado, eu falo muito mais dentro da realidade que eu estou participando, que é mais corrida de rua em São Paulo, né? Já corri fora, etc. Mas eu moro em São Paulo, a maioria das provas que eu faço são em São Paulo. As medalhas aqui, o pessoal está brigando pela maior medalha, pela medalha mais bonita. A gente sabe que tem gente que se inscreve se ele gostar da medalha. Tipo, eu abro lá, olho a inscrição, ah, não gostei dessa medalha, não vou me inscrever, né? A gente sabe que tem isso. Tem uma guerrinha pro medalha aqui. Vamos lá. Luiz Ultra, boa noite a todos. Não sei se você estava ontem aí, Luiz. A gente estava com o Nato Amaral, que correu 16 vezes a ultramaratona Conrad, né? Então, não sei, não lembro se você estava. Brasília Runner, que eu acho que é... Carlos, está ali. Boa noite, Demetro. Aqui é o Carlos, de Águas Claras, Distrito Federal. Parabéns pelas excelentes lives nesta época de isolamento social. sempre lembrando que quando a gente sair, né, pro que será o nosso novo normal, a gente vai reencontrar aí uma fórmula. Talvez eu não faça essas lives todos os dias, até mesmo porque vocês já me pediram pra fazer live mais polêmica de todos sobre política. Se eu for fazer, eu vou fazer um negócio descolado do eu e a corrida, certo? Porque aqui a gente vai falar de corrida, e aí você precisa de tempo pra fazer outras coisas, né? Então, muito provavelmente, a gente diminui a quantidade aqui, mas enquanto a gente está nessa quarentena, a gente está aqui batendo um papo pra tentar manter a nossa sanidade mental em dia, certo? Ó, José Melo, não me vejo nessa ideia de ficar fazendo treino e comprar medalhas. Essa que é a verdade. O cara treina e compra medalha, não vejo graça. Tem isso também, né, José Melo? A gente sabe que você pode pagar por uma corrida virtual e não correr e receber a medalha. É de cada um, né? Também não é uma coisa que me agrada muito. Vamos lá agora tentar, antes que vocês comecem a comentar alguma coisa, comentar o que vocês estão falando. A questão do câmbio, a questão da inscrição. A inscrição não é cara, né? Se a gente imaginar que eles precisam desses 25 dólares ainda postar isso daí pra outro país, pra essa medalha atravessar o mundo, se a gente for pensar nisso, não é caro. A questão é o nosso câmbio a 6 reais. Essa que é a questão. Se a gente tivesse a inscrição 1 pra 1, se o dólar tivesse 1 pra 1, você se inscrever pra Conrad's por 1 real, 25 reais, digamos assim, pra você receber essa medalha em casa, aí eu confesso que pela primeira vez eu correria uma medalha, eu correria uma virtual, tá? Então, a questão aí não é o preço em si, mas é o câmbio, porque nada, nunca é tão simples assim, né? Aí o Laércio vem falando, o ponto é, 14 do 6, aonde correr em tempo de pandemia, né? Eu entrei no site, certo? Eles têm a opção de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 21 quilômetros, que é a meia maratona, então são distâncias clássicas, 5, 10, 21, aí tem uma meia Conrad's, certo? Que é mais do que uma maratona, 45 quilômetros, né? Então, tipo, o cara que corre a maratona, ele vai correr os 45 ali? Pode ser. E tem os 90 também. Então, você pode escolher 5, 10, 21, 45 ou 90, certo? Você pode correr na esteira, você pode correr, como a gente já viu gente fazendo isso agora na pandemia, gente correndo ultra maratona dentro de casa. No quintal de casa, você pode correr, né? A gente imagina o seguinte, se tem gente treinando e correndo uma ultra maratona dentro de casa, coisa que eu já falei pra vocês que eu nunca vou fazer isso na vida, né? Muito provavelmente, depende quanto vocês me instigarem, mas a priori não, né? Tem gente que faz isso por treinar, imagina podendo participar de uma competição, de uma prova dessa, né? Até mesmo porque aí você tem que, no dia 14, eu acredito que, eu não olhei todos os pormenores, né? Do regulamento, só peguei aquelas informações básicas pra gente colocar aqui. Mas você tem esse dia pra mandar pra eles, você tem que se inscrever lá e você acaba tendo um login, você manda depois os teus dados pra lá, eles vão inclusive jogar num numa ordem, digamos assim, você vai ter um parâmetro, vai ver com outros corredores, inclusive vários corredores lá, o Bruce, que o Nato falou ontem, o próprio Nato, né? Você vai poder comparar a performance da galera com essas lendas da da Cúmrins, né? Então, é interessante, né? É interessante, até mesmo porque eles fazem isso e aí eu confesso que eu, depois eu vou tentar saber até que ponto é ou não é. Será que eles estão fazendo isso porque, enfim, eles tinham um monte de medalha pra prova que ia acontecer agora 14 de junho e agora, cara, o que a gente vai fazer com esse monte de medalha e a gente vai ter que ressarcir uma galera de dinheiro, a gente, sabe, várias possibilidades e é uma forma, então, de diminuir o prejuízo. Será que é isso? Será que eles estão fazendo com a medalha que deveria ser? Porque a gente vai receber essa medalha em casa, né? Não sei. porque também existe a possibilidade de você comprar a camiseta dessa modalidade específica aí da Conrad's, que aí eu confesso que eu não olhei qual o preço, né? Mas é isso, o câmbio a seis aí dá uma complicada pra gente, tá? A questão é, tem que ser feito no dia 14, tá? Tá valendo esse dia. Vou entrar um pouco naquilo que o José Mello falou ali. A gente sabe que o cara pode dar um jeito de simular isso daí, dizer que correu uma distância, né? Me inscrevi pra 21, não corri 21 coisa nenhuma e mando pra lá. Aí, né, cara, é uma outra questão, a gente vai passar por questão de senso de cada um, a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Eu, se eu me inscrevesse, com certeza eu correria, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui e aí eu volto, tá? Não me vejo fazendo corrida virtual, prefiro focar só nos treinos, todas as minhas conquistas e medalhas têm a sua história única, mas respeito a todos, é um posicionamento meu de início, Luiz, mas assim, uma coisa até que eu tava conversando agora de tarde com o pessoal da ESCOM, ontem eu conversei com o pessoal da Cronometra, tipo, já convertei com vários organizadores, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, a gente tá muito curioso sobre essa prova que vai rolar dia 1º no Mato Grosso do Sul, que tem uma semana pra você concluir a prova, mas se a gente imaginar uma semana por 14 horas por dia um staff lá armado pra alguém correr sozinho, isso ficaria muito caro uma corrida, na prática isso deve ser inviável, uma vez ou outra porque você consegue uma condição aí especial, pode ser que você consiga, por exemplo, esse parque, né? Pode ser que seja administrado pelo governo do estado e o governo do estado tá junto nessa corrida, então pode ser que o governo do estado tenha liberado isso daí, não sei, né? Porque imagina pagar o aluguel disso daí, é complicado. Karen, concordo com José Mello, também não vejo essa graça. Luiz Ultra, ontem estava, tentei acompanhar, mas a NET estava ruim demais, não consegui, a gente teve um probleminha ontem com a NET, a gente sabe que de vez em quando rola esse problema, né? Pois é, Karen, em minha opinião, tem mais interesse financeiro do que esportivo José Mello. Aí eu até digo o seguinte, pode ser que seja, né? A gente vai cair naquela questão lá do mas correr virou comércio? Eu sempre disse pra todo mundo, que se você corre em volta da tua casa com os teus amigos, não. A partir do momento que a gente se inscreve numa corrida, é comércio. Nenhuma organizadora de prova faz corrida por uma questão de ajudar o próximo e etc. não, tá todo mundo visando visando grana e em algumas organizadoras eu tô vendo eles pensarem em alternativas pra não quebrarem mesmo, entendeu? Então é sim visando dinheiro, isso aí, ok, não tem muito por onde fugir nesse mundo que a gente vive, né? Cláudio, o tamanho da medalha da Conrad é 29 milímetros todos os anos, é parte da tradição, exceto quando é uma edição comemorativa, aonde que pode ser um pouco maior. Então, ó, já uma informação aí que eu não sabia, eu tinha anotado no olhômetro que ela tinha um padrão ali de tamanho, né? Mas eu não sabia que ela era cravada assim, nesse jeito de se manter a tradição, digamos assim, né? Muito legal e é isso que eu falo pra vocês, eu faço a live aqui pra tentar trazer coisas pra vocês, mas eu aprendo coisa pra caramba com vocês, viu? Muito obrigado, Cláudio, pela informação. Quem viu ali o mural da parede do Nato, viu várias medalhinhas ali, uma do lado da outra tudo do mesmo tamanho e aí tem umas medalhas especiais mesmo em categorias ali, em situações especiais, mas a medalha da prova em si realmente é isso que o Cláudio falou. Karen, com certeza se as condições, o dinheirinho fossem mais favoráveis, com certeza eu participaria e eu participaria especificamente essa da Conrad porque, querendo ou não, é diferente. Se a gente, alguém que de repente não conhece a Conrad, eu falei bastante dela essa semana, mas a gente sempre sabe que pode ter alguém entrando aqui pela primeira vez e não sabe. Eu vou tentar traçar alguns paralelos, tá? A Conrad, pro corredor de rua normal no Brasil que não almeja grandes, não sei o que lá, é a São Silvestre do ultramaratonista, sabe? São as majors, é correr uma maratona de Chicago, de Boston, Japão, pros maratonistas. O peso todo que você tá falando na ultramaratona é isso. A Conrad tem esse peso maior, tá? Bete, será que a medalha para outro país não tem outro valor acrescido para a postagem pelo que eu vi não, viu, Bete? Até mesmo porque quando a gente compra aqui, vamos lá, tá? Eu tenho que ver aquelas, tenho que ver exatamente quanto é que tá o câmbio e tenho que ver a taxazinha que eu acho que é R$2,50. Vamos arredondar aqui, tá? Só pra gente não ficar viajando em contas e tal, que é R$150, mas esses R$150 é R$25, lá. Com R$25 lá, de repente os caras vão nos correios, postam por R$27,50 na verdade, porque tem a taxazinha do site, né? Mas com R$5,00 eles de repente vão postar isso, R$5,00, né? Eles vão conseguir postar isso porque R$5,00 hoje vai dar R$30,00. Então eles conseguem postar uma medalha pequena, um negócio pequeno, um peso pequeno e fica com R$20,00 de lucro. Então não acho que não tem um valor diferente não, tá? Rosângela, parece que o Nato falou que não, Beto, exatamente. Israel, boa noite Israel, boa noite Demetrius, eu nunca corri uma prova virtual, mas agora se quiser correr é o que temos, mas como já falei, as que tem no momento não me chamou atenção. Deixa eu só voltar ali para falar uma coisa que eu acabei lembrando que o Laércio falou. Se você quiser sair para rua no dia 14 para correr, você pode, tentando obedecer as questões de isolamento social. A gente tem que levar em consideração que o isolamento social ele não está acontecendo de uma forma uniforme global, né? Cada país tem um determinado momento. Então, por exemplo, essas lives que a gente faz de noite, o Miguel Melo nunca está aqui, um amigo da gente corredor de Portugal, né? Nunca está aqui porque essa hora eu tenho a impressão que são cinco horas de fuso horário deve ser uma hora da manhã lá, né? Então, ele não assiste, mas quando a gente está conversando, ele já falou que você já está podendo ir para a rua em Portugal, certo? Você não pode, sob hipótese alguma, estar em um grupo com mais de cinco pessoas. Então, se você tem uma família, são seis pessoas na sua família, seis pessoas vão para um determinado ponto, tem que ir três e três. Não pode ser ir junto, entendeu? Porque rola aquela questão também de tipo, eu olho, eu não sei quem são aqueles seis e você começa a influenciar outras pessoas a fazer aquilo. Então, em algumas partes do mundo, as pessoas preferem ainda não ir, entendeu? Quem está podendo não estar saindo de casa ainda em Portugal porque eles olharam de uma forma diferente, eles olharam de uma forma preventiva, o possível, então eles não estão indo muito para a rua ainda, e aí pode correr com máscara ou inclusive aqui no Brasil que a gente está passando por lockdown. Lockdown é quando é institucionalizado pelo governo, seja ele federal, estadual, municipal, que é proibido sair de casa. Então, por exemplo, 14 de junho eu quero correr a Conrad nessa modalidade virtual, até mesmo porque é a única modalidade que vai rolar esse ano. aqui que eu me lembro de cabeça agora, só Fortaleza está com lockdown, se não me falha a memória, alguma coisa no Pará, talvez eu vi, eu sei que Fortaleza tem. Então, de repente, eu estou em Fortaleza, eu tenho amigos corredores em Fortaleza, eu quero sair para correr, pode ser que a polícia me pare, me pote para casa, entendeu? A alternativa que eu vou ter é correr dentro de casa, certo? E aí eles aceitam questão de GPS, que é como você vai comprovar, estrava, endômodo, garmin, polar, esse tipo de coisa está valendo, certo? Eu sei que você pode correr com a esteira também, e depois, na hora que eu já estava vindo para cá, que eu falei, caramba, como é que a gente deve comprovar com a esteira? Porque você tem que comprovar a data também, não sei como é que é, deve ter as explicações ali no site deles, você pode correr na esteira também. Eu, no meu caso, se eu fosse correr, eu tenho um transporte em casa, será que eu poderia correr com o transporte? Não sei, ok? Então, Israel falando, eu também nunca corri uma prova, mas essas condições por ali não correria, e óbvio que eu entendo isso, Israel, até mesmo porque cada um tem que correr a corrida que quer correr, seja ela virtual, presencial, 5km, 42, uma ultramaratona, o que for. Essa, eu até tinha uma vontade leve de correr, mas ainda não vou correr, Israel, ainda estou contigo. Vamos ver, Beth, obrigado, Rosângela, eu estava ontem na live, mas estava travando muito aqui para mim, não ouvi. Eu tive problema com a conexão ontem, e aí teve uma galera que saiu, e depois a conexão até acabou se reestabelecendo. Então, por exemplo, Beth, alguém que tenha entrado depois, se vocês botarem ali o vídeo dessa live com o Nato ontem, o começo está bem legal, e aí essa hora que dá uma travada, se vocês jogarem um pouquinho para frente, tem uma hora que vai de novo. Então, se alguém quiser um pouco mais de informação, eu queria ter pego mais detalhes com ele, questão de prova, mas a gente acabou tendo esse problema de conexão, e teve uma hora que ele foi respondendo a galera, funcionou super bem, foi super desenrolado com a questão da galera. Teve uma hora que eu percebi que quando eu falava tinha um delay de uns 10 segundos em relação a ele, e como ele estava lendo e estava respondendo, eu falei, deixa o cara, eu não vou atrapalhar a minha live, deixa o cara, e foi super bom. Aqui também travou o KKK, mas o Nato saiu super bem, travou na verdade, galera, a minha, a minha conexão travou, travou a transmissão, e aí o que de repente aparentou ser a conexão de vocês, de repente foi a minha. Pode ser que tenha sido as duas ao mesmo tempo, mas você podia ter a melhor conexão do planeta, não ia chegar bem porque saiu mal daqui. Israel, se pintaram uma corrida virtual com o dia e hora certa para a largada, com certeza vou participar. Tem uma, viu Israel, tem uma, me dá uma procurada depois, tem uma sim, inclusive vai ter a largada virtual, vai ter uma live, certo, com a largada, então tem essa corrida sim. E tudo é novidade, acredito que muitas das coisas que estão tentando fazer, inclusive, são experiências, mais, né? Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com, nem me lembro com quem foi, confesso que eu estou tentando buscar na memória, essa questão dessa prova aí em Mato Grosso. Pode ser que tudo funcione, certo? Só que a prova não tem adesão popular, porque a gente não gostou do formato da corrida, porque ficou um negócio frio, né? Aquele formato que está lá, a própria Rosângela que está aí, ela já falou, desse jeito eu não corro, desse jeito eu prefiro correr em casa, correr em volta de casa com os amigos, né? Então, em todas as coisas, a gente vai ter que ter muito isso também, entendeu? E aí, qual que é a adesão da galera? Entendeu? Por exemplo, a ação silvestre é uma prova que ela é conhecida pela muvuca dela. Imagina uma ação silvestre desse jeito, que cada três minutos passa um corredor, aí daqui a pouco passa um outro, aí daqui a pouco, cara, um monte de gente não ia, né? Emanuel Souza lá do Pará, boa noite Demetrius, boa noite Souza, o Souza era um que estava aguardando a live de ontem, né? E foi bem legal, inclusive, alguém que possa ter saído depois, né? A Rosângela e a Beth parece que saíram e não complementaram, a gente acabou entrando nesse assunto da Cummerds virtual, e o Nato vai participar da distância de 21 quilômetros, entendeu? Vai correr ele e a mulher dele e a gente já combinou. Dia 15 de junho a gente vai fazer uma outra live para ele contar desse outro lado. Óbvio que a gente pode perguntar todas as outras coisas relacionadas a Cummerds, né? E a gente pode perguntar para ele qual que é a sensação de um cara que já foi 16 vezes para a África do Sul correr essa prova, correr ela aqui em casa de uma forma virtual, de uma forma diferente, né? Então, você já sabe que 15 de junho eu vou, obviamente, lembrar aqui para frente, mas 15 de junho às 8 horas da noite estaremos aqui com ele novamente, tá? Cláudio, além dos 25 dólares ainda tem que considerar 6,38 de OF no pagamento em cartão de crédito. Então, eu não sabia disso, né, Cláudio? Porque, tipo, eu dou uma olhada naquela informação inicial ali e para passar para a gente, para a gente conversar, de repente, você está super informado aí, talvez você esteja pensando em fazer, né? Mas é isso, cara, quando vocês vão colocando taxa a mais em cima de algo que o câmbio está alto, fica bem complicado, né? Porque, vamos lá, 6,38 de 25 reais é uma coisa, 6,38 de 150 reais é uma outra coisa, né? Porque ele está falando que é 6,38 de OF no pagamento em cartão de crédito. Confesso que eu não olhei se tem uma outra forma de pagar, certo? Souza, uma boa noite para toda a galera participante. No Pará tem sim. No Pará tem sim o quê? O quê, Souza? Confesso que já me perdi aqui. Conta aí para a gente. Karen, infelizmente o Brasil ainda não tem cultura para isso. Essa pandemia vai durar um bom tempo. O povo aqui não faz nada pensando no comum e sim para si só. Essa é a triste realidade. É uma triste realidade. Eu cantei essa bola aqui para vocês quem assistiu a fatídica live do dia 20 de março que eu não vou esquecer esse dia porque eu sempre estou voltando para falar dessa live. Eu meio que já previa isso, né? Eu tenho um amigo que acredita que não ele ainda acredita que não está acontecendo nada, tá? Ele dizia que duas mil pessoas no máximo no Brasil iam pegar essa gripe e 5% de duas mil pessoas iam morrer só, certo? Ele ainda não acredita ele não acredita mesmo com mil pessoas por dia ele não acredita mas teve uma hora que eu falei para ele assim, eu falei cara, eu não faço parte de setores técnicos científicos e etc eu apenas sei ler dados, perspectivas entendeu? Eu consegui acertar mais do que uma galera dessa não existe essa possibilidade é porque a galera não está nem aí infelizmente mas é o que eu já falei para vocês, né? Vamos nos concentrar na corrida eu vou ter que fazer um eu e a política aí a gente fala outras questões Souza estou apelando até para virtual ainda não fiz porque o Souza está sofrendo uma abstinência de correr uma prova essa questão da abstinência a gente já comentou aqui em alguma outra live vai ter a ver com a quantidade de dias que você está em casa o quão fechada o quão ferrenha está sendo a sua quarentena porque eu conheço gente que tem que sair todo dia ou na maioria dos dias para trabalhar para fazer alguma coisa esse pessoal sente a quarentena diferente entendeu? eu estou dois meses sem sair de casa eu saio na segunda-feira para ir comprar comida durante a semana assim e acabou e vou correndo volto correndo e às vezes eu não duro uma hora fora de casa então assim é completamente diferente nessa segunda eu semana passada eu falei aqui para vocês rapidamente o meu cartão foi clonado né então eu tive que ir no banco que não é um canto legal para a gente ir em momentos de pandemia né em momentos de de infecção porque é um ambiente fechado ar-condicionado blá 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 eu tive que ir para resolver esse problema foi a única vez que eu passei mais de uma hora fora de casa nos últimos 60 dias aí e eu não sei exatamente qual foi o último dia que eu saí a Dani de repente até sabe a Dani deve saber é o 64 alguma coisa do tipo assim né eu não sei eu sei aproximado Rosângela eu assisti tudo ontem o Prícoli já fez uma com largada ao vivo não foi? sim e tem uma outra vindo aí sim certo? então tem uma corrida virtual com uma largada virtual tentando aproximar um pouco essa realidade virtual de um possível de um deixar um pouco mais próximo né dar um pouco mais de vida um pouco mais de calor do que esse negócio mais frio fugindo de leve certo? fugindo de leve assim para a gente voltar mas assim eu fiquei imaginando caramba aqueles filmes que a gente fica vendo de um cara que ele não vive fora da vida dele ele vive uma realidade virtual second life essas paradas caramba tá rolando isso agora tipo você que tá me vendo aí é você é você certo? você não tá vendo eu carne e osso você tá vendo o meu avatar né e eu tô conversando com os avatares aí de vocês é muito louco isso a gente tá num momento bem louco né segundo Slavoj Zizek um filósofo eslovano que eu gosto a gente tá vivendo um momento de realidade híbrida não é realidade virtual é misturado esse negócio né vamos lá Laércio eu ficarei feliz em poder sair de casa e correr sem preocupação cara é isso aí Laércio é isso aí teve um dia que a gente tava conversando aqui né e já faz tanto tempo que a gente tá conversando que a minha barba eu já tô parecendo um náufago de novo esse tremor de terra é o gato ali embaixo que ele começa a se lamber né e aí começa a tremer tudo mas vocês já me viram aqui que eu tava um náufago inclusive cabelo tava parecendo aquele coisa lá da família Adams né já raspei o cabelo certo raspei a barba olha o tamanho que já tá de novo certo a gente tá aqui ó então cara eu tô muito louco pra ir pra rua correr também mas em cima disso que o Laércio tá falando teve um dia que a gente perguntou né e aí tal como é que vai ser eu falo cara eu só queria sair aqui sair na rua sair correndo de boa devagar um trotinho sentindo esse vento sabe cinco quilômetros tava bom demais porque eu só queria correr né é só isso e eu confesso que essa semana cara eu dei uma uma relaxada não sei se o não sei se o Eduardo tá aí o Eduardo que ele me mandou uma mensagem disse que assistindo as lives ele começou a fazer algum exercício de fortalecimento alguma coisa na casa dele porque ele tá num momento sedentário sobrepeso etc né e ele falou que graças a live ele começou a fazer alguma coisa em casa e o boi tá mexendo tudo ali é eu confesso pra vocês que essa semana eu dei uma relaxada entendeu não fiz nada mas eu tenho que voltar a fazer né eu não posso perder o cardio não posso perder essa condição muscular aí pra quando sair porque também uma coisa que a gente já falou aqui é na hora que for liberado se eu saio se eu vou pra rua e quero correr 21 de novo eu posso me lesionar porque o meu corpo vai se despreparando né da mesma forma que a gente leva um tempo pra se preparar a gente se desprepara e eu despreparo ele é muito mais rápido certo a vantagem que a gente tem é que o corpo tem uma espécie de memória muscular certo e a gente vai recuperar isso um pouco mais rápido agora se a gente consegue ajudar essa manutenção em casa tá valendo né e aí uma corrida virtual pode ser eu vou colocar aqui uma questão pra vocês que pra mim funciona muito quando tem alguma coisa me cobrando essa coisa me cobrando pode ser minha mente tá eu coloquei na minha cabeça eu tenho a obrigação de fazer tal coisa não cara eu tenho essa obrigação eu tenho que é prestar contas a mim mesmo eu vou lá e faço entendeu então às vezes uma corrida virtual no dia 14 de junho eu vou ter que correr 21 quilômetros cara vou ter que me preparar então pra correr pode ser que isso funcione pra ajudar algumas pessoas né então tá valendo né tá valendo e uma coisa que que a gente tem que entender é isso é que tipo é são possibilidades né todas as corridas as convencionais que a gente fazia eram possibilidades que a gente podia topar ou não topar em relação a isso não muda muita coisa né vou fazer a corrida x ah o preço é tanto ah esse preço eu não vou né então isso aí é o de menos Edson boa noite Demetrios o Edson tem entrado aí toda sempre também com frequência né Rosângela eu também Laércio também ficará feliz de ir pra rua né a Ro já contou ali no grupo do show Usaço ou um dia que ela teve que ir na escola do filho alguma coisa do tipo eu não me lembro e foi a pé pra manter o isolamento social e não sei o que mas é engraçado né porque eu sempre sair na rua já é um negócio assim sabe muito muito diferente Karen hoje dei um rolezinho de moto com meu marido não tava aguentando mais é é isso né essa questão da gente não tá aguentando mais também uma coisa que já me perguntaram não aqui num outro local me perguntaram mas um lockdown hoje né que qual que é a diferença do lockdown pra quarentena a quarentena ela é proposta ela é uma sugestão pra população pessoal a gente tá passando um momento complicado se todo mundo puder ficar em casa vai ser melhor pra todo mundo porque quanto menos gente tiver no meio do assim por aí a gente vai transmitir menos isso menos pessoas vão pegar a gente achata essa curva um pouco mais rápido a gente pode voltar pro que será o nosso novo normal que já falei que aquele mundo já era né mais rapidamente o lockdown é quase que essa mesma coisa certo só que é se você não tiver em casa a polícia pode te reconduzir ou você pode levar uma multa ou você pode ter alguma sanção aí certo governamental essa é a diferença tá e estuda-se né em várias partes do mundo estuda-se ter esse lockdown porque existe estudos você tem que ter tantos por cento da população na quarentena pra conseguir abaixar tantos por cento pra gente não colapsar tudo indica que São Paulo colapsa daqui a umas duas ou três semanas eu vi alguma coisa do tipo mas eu tô tentando não ficar rodando nesse assunto o tempo inteiro sair dele inclusive né porque senão a gente pira né então a gente precisa ver outras coisas a gente precisa tentar produzir tentar trabalhar quem tá trabalhando tentar fazer alguma coisa então eu não fico rodando o tempo inteiro nisso mas a gente tá correndo esse perigo né e assim eu já vi por exemplo que tem uma galera indo pro litoral por quê? porque não vai trabalhar feriadão aí super feriadão que é pra tentar conter essa história aí a galera vai tudo pra praia aí eu vi o prefeito de São Vicente prefeito de São Vicente falando reclamando porque a galera vai chegar lá e vai ferrar todo o esquema que a população local tá fazendo né e aí eu já vi coisas assim população na estrada fechando a estrada tacando fogo pneu escambau fazendo uma barricada pro povo não passar e isso é péssimo pra gente né isso é péssimo e quanto mais a gente demorar pra ficar aqui pior tá então a Karen falando que hoje ela deu um rolezinho né eu às vezes tenho vontade de até de falar de alguma de alguns outros assuntos sabe essa questão que parece que a galera não consegue compreender muito assim que a matemática exponencial ela não é uma matemática de dois mais dois é igual a quatro e acabou ela leva em consideração variáveis né e a galera não consegue entender que uma pessoa que fica em casa ela pode deixar de contaminar uma questão aí de um mês umas cento e cinquenta pessoas eu vi alguma coisa do tipo assim tá por quê porque suponhamos que eu tô com covid né e aí eu passo covid pra duas pessoas que estão convivendo comigo só que essas duas pessoas essa aqui passou pra mais quatro essa passou só pra mais dois só que essas duas desse um passou pra mais cinco outro mais oito cara no final do mês tudo começou comigo deu cento e cinquenta pessoas entendeu a galera não consegue muito entender isso aí você pega sei lá quinhentas pessoas na rua a mais essas quinhentas pessoas vezes cento e cinquenta aí dá o que tá acontecendo com a gente entendeu os números da gente estão péssimos tem uma outra coisa que eu sempre falo também que a gente tem que entender que os números de hoje são sempre relacionados a pelo menos duas semanas atrás né se se a gente fizer o lockdown pode ser que a gente passe mais uma semana e vendo os números aumentar pode ser não tô falando que vai ser isso porque a gente tem que ver quais são as variáveis aí no meio mas e aí a gente vai ter que ouvir gente falando ah estamos de lockdown e os números continuam aumentando porque ele só demora pelo menos duas semanas pra fazer efeito porque a pessoa que tá com problema hoje ela pegou isso algumas semanas atrás entendeu as pessoas não conseguem entender algumas coisas por exemplo ah porque o hospital tal nem tá lotado e tão construindo um hospital X um hospital né pra receber essa galera mas é lógico se a gente acha que vai aumentar o número de pessoas tem que ter esse número pra não colapsar tá e a gente tem uma série de outros fatores vocês estão achando que médico que enfermeiro que essa galera aí logicamente que todas as pessoas que trabalham no hospital o porteiro né recepcionista a pessoa da faxina toda essa galera tá mais exposta do que a gente mas os médicos e enfermeiros são uma posição que são absoluta entendeu e a gente já perdeu alguns médicos então por exemplo tem um hospital no Rio de Janeiro esses novos que foram abertos que ele tá aberto e não tem médico entendeu então a gente tem que entender algumas coisas nada é tão simples assim Souza o que eu falei que o Pará tem sobre o impedimento das pessoas circularem a tal lockdown pelas ruas e estradas a polícia aborda todo mundo e é isso né é isso obrigado Souza aí pelo pelo esclarecimento né que às vezes eu demoro um pouquinho e aí ferrou Demetrios quais são os seus planos na área da corrida quando tudo voltar ao normal pergunta difícil viu Edson pergunta difícil vamos lá primeiro eu queria como o Laércio falou só voltar o Laércio a Rosângela falou eu só queria voltar a correr sentir o ar no meu rosto né eu faz um tempo que eu corro e assim na minha cabeça e é uma coisa minha não é uma coisa que tem que ser pra todo mundo e tal mas na minha cabeça tem um negócio com a distância dos 42 quilômetros tá essa semana me perguntaram várias vezes porque a gente ficou falando da Conrad's né de ultramaratona etc eu não tenho vontade de fazer ultramaratona num primeiro momento não tenho vontade tá ah Demetrios mas você ganhou é uma participação uma viagem tá tudo pago pra ir pra Conrad's você não quer ir eu falei tá eu posso ir eu corro 45 porque é perto de maratona né eu não tenho vontade de correr 90 quilômetros eu não vou de jeito nenhum pra 90 quilômetros na Conrad's por exemplo tô falando de mim posso ir um dia lá na frente pode mudar pode porque a gente muda as pessoas mudam né tipo é importante a gente avaliar as coisas e mudar entendeu pode ser que eu mude mas eu não tenho vontade de correr outra maratona eu gosto da maratona sei lá por que motivo às vezes eu tenho preguiça de correr 5 quilômetros tá às vezes eu tenho preguiça de correr 10 quilômetros eu 21 ok é uma distância que que entre aspas eu coloco né uma distância confortável entre aspas porque eu não canso tanto ou eu não estenuo né cansar a gente cansa no dia que a gente correr 21 quilômetros não cansar vamos puxar aí no ritmo pra ver o que acontece né porque cansa mas eu não estenuo como estenuo na maratona e por algum motivo e eu sei de algumas respostas na minha cabeça talvez um dia inclusive eu faço uma live sobre isso sobre estado de flow né que já me aconteceu correr na maratona e eu eu gosto dessa distância né e aí por causa disso faz um tempo que eu tenho uma vontade de correr umas duas maratonas por ano certo só que esse ano agora quando voltar será que vai estar tempo de eu correr duas maratonas primeiro será que a gente vai ter duas maratonas né então tá um negócio bem complicado Edson porque a gente tá num num lance de tipo assim a gente não sabe quando a gente volta pra esse novo normal né a gente vai ter alguma maratona no Brasil né num primeiro momento eu eu tô aqui chutando certo e por isso que eu tô muito curioso dessa prova primeiro de junho em Mato Grosso porque eu acho que como ela tem um aval ali tá junto com o pessoal do governo do estado tem essa questão toda do isolamento né desde a retirada de kit você vai correr só tem uma série de questões você vai receber no final da prova a tua medalha é dentro de um saquinho junto com a tua hidratação quer dizer é tudo feito de um jeito pra não se propagar o vírus e tentar aos poucos voltar pro normal a gente tem que entender que por mais que se tente fazer isso cara eu posso tá escalado pra trabalhar nessa corrida de repente como um fiscal de prova certo e aí tipo assim pá sei lá cara eu peguei faz cinco dias eu já tô com a doença não tô manifestando nada e chego lá eu começo a passar pra todo mundo então sempre tem um risco de leve certo tem um risco quando a gente sai de casa a gente aumenta um pouco esse risco no primeiro momento eu inclusive falei aqui que eu participaria dessa prova aí depois eu fiquei repensando eu falei será que eu ia será que eu ia querer aumentar essa probabilidade pra mim de ter problema eu prefiro ficar um pouco mais trancado e não ter problemas e ali na frente sair correndo como no dia que o show usasse tava aqui o show usasse é um cara que ele tem uma quilometragem por semana altíssima não acho que o que o show usasse já correu uma ultramaratona conversando com ele eu não me lembro dele ter corrido ultramaratona mas porque ele não quis porque ele joga no mesmo time que eu que ele gosta da maratona e ele não vai pra outra porque ele não quer porque ele corre assim 70 100 120 quilômetros numa semana fácil fácil enquanto eu quando não tô num período pré-maratona meu dom é diminuído ali entendeu eu vou aumentando isso vou me preparando pra quando eu tô chegando próximo de uma maratona cada um é cada um né então primeira coisa Edson é na medida do possível queria só voltar correr ali na rua cinco quilômetros que fosse naquele trotezinho sentir o ar o vento batendo no rosto né hoje aqui em São Paulo tá um friozinho né queria sentir esse friozinho na pele então eu dentro dessa história de um passo de cada vez aí eu no primeiro momento cara só quero que a gente consiga sair disso e aí na hora que a gente sair disso né vamos supor que a gente consiga ter provas a partir de outubro ok e eu não tô muito animado que a gente vai conseguir não tá por quê porque eu tô olhando o que tá acontecendo em todos os outros países todos os outros países que começaram antes que a gente e que estão muito melhores do que a gente não conseguiram voltar normal cem por cento a China não voltou Coreia do Sul não voltou entendeu Japão não voltou o próprio Portugal né conversando com Miguel ninguém conseguiu voltar ao normal imagina a gente que continua ainda subindo e subindo e subindo né eu já já cantei essa bola aqui num curto espaço de tempo eu acho que a gente vai ultrapassar a Rússia certo e a gente vai ficar atrás somente dos Estados Unidos entendeu num curto espaço de tempo então se e tendo gente que acredita que não é nada que é questão de mídia que é propaganda a gente vai amargar ainda um tempinho nisso então vamos lá tentando tentando responder agora né eu só quero voltar a correr e sentir esse ar na minha cara quando voltar a correr pelo condicionamento que eu tenho pelo que eu já corri pela memória muscular e porque daqui a pouco eu vou começar a aumentar um pouquinho a carga mesmo aqui dentro de casa eu quero ver se rapidamente eu consigo correr uma meia pra quando correr uma meia começar a vislumbrar a próxima maratona porque eu gosto de maratona tá é óbvio que eu gosto de provas de 5 km de 10 de 21 de 15 de 18 de distâncias diferentes eu já participei de formatos diferentes de rodízio de aquela da inclusão social da corrida cegas qualquer tipo de corrida pra mim é válido mas eu realmente gosto de correr maratona entendeu então eu quero que volte que aí eu acredito que com um mês eu consigo correr uma meia tranquilo pra eu começar a vislumbrar quanto é que seria a próxima maratona né eu de das maratonas que eu já fiz eu já consigo ter um parâmetro pra mim né quando funciona quando é que não funciona e eu preciso meio que ter quatro meses pra treinar bem e conseguir fazer uma maratona bem né dá pra fazer com menos tempo dá dá até mesmo que eu já fiz né é mas assim hoje em dia quando eu acho que vou fazer uma uma maratona numa circunstância longe da que eu gostaria de fazer eu já abordo a missão né então não sei se eu vou correr maratona esse ano primeiro momento eu só quero voltar a correr e ponto deixa eu ver o que vocês estão falando aqui é Souza aqui no Pará temos lockdown então é isso eu acho que no Pará em Fortaleza tem né tem que ver aonde mais tem Souza nunca pensei que isso poderia acontecer comigo já estou gostando de fazer todos os exercícios que a assessoria passa pra mim nunca me imaginei mas a força da circunstância está me levando tem uma questão do da disciplina também né tem uma galera que às vezes não gosta de fazer alguma coisa mas faz por disciplina quando eu boto na minha cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa eu até faço mas eu não morro de amores não certo é é é engraçado uma coisa fazer voltando a falar por exemplo do Nato que correu 16 vezes a Cúmerdes entendeu a gente fica imaginando o seguinte tem gente que o sonho da vida é correr uma o cara correu 16 né e aí ele entra ele inclusive explicou aquela história falar rapidamente aqui caso alguém não tivesse lá ontem né ele explicou a questão do green number né que é quando você tem uma série de circunstâncias tem três circunstâncias na verdade eu não vou lembrar todas de cabeça se você tiver corrido 10 vezes a Cúmerdes se você tiver ganho 3 vezes seguidas é isso não 3 vezes não precisa ser seguido a Cúmerdes e tem uma outra circunstância lá que eu não me lembro que a mais fácil de todas é mais fácil de todas é aquela né você ganhar 3 vezes uma prova daquela não é nada fácil a outra que ele entrou por essa é se você tem 10 participações nessa prova e tem uma outra que é mais difícil ainda você leva mais tempo ainda pra fazer o que leva uma pessoa a ir tanto pra uma prova dessa né eu já já comentei aqui com vocês tem prova que por algum motivo você quer ir sempre né às vezes é a prova pequena do teu bairro porque é a prova que você foi pela primeira vez e você sabe ela tem um caráter diferente pra você né e você simplesmente vai é é é muito legal quando isso acontece quando você tem esse carinho por essa prova né porque você passar pela por esse problema de novo de correr 90 km essas vezes todas né eu tenho algumas provas que eu tenho essa essa afeição maior né mas eu tenho muito mais pela distância dos 42 do que por uma prova em si né eu gosto muito dessa distância dos 42 aí distância clássica ou seja eu gosto de sofrer porque nunca é fácil tá deixa eu ver o que vocês estão falando Laércio a de Mato Grosso do Sul será um experimento exatamente e eu tô ó o zoião aqui quero muito ver o resultado disso aí né poucos corredores 300 tempo de prova longo uma semana com largada entre as 6 da manhã a 8 horas da noite né então você tem 14 horas num dia pra você largar por uma semana é mas o risco vai existir exatamente vamos esperar porque prova mesmo esse ano eu não acredito a questão né Laércio é tipo assim e se o coronavírus ficar aí no meio da gente forever entendeu a gente vai ter que dar um jeito de descobrir qual que é o novo qual que é o novo normal né e pensar se a gente vai se arriscar pra esse tipo de coisa ou não porque vamos lá numa situação hipotética aqui que Deus me livre que isso aconteça né vamos imaginar que faz dois anos que a gente tá inclusive teve um meme que eu vi né com Dória falando que vai estender a quarentena né já tá em 11 anos fizeram aquelas montagens o rosto dele tá mais velho e tal né 11 anos de lockdown Deus me livre né mas imaginem uma situação que a gente já tá dois anos nisso aqui porque a gente já tá dois meses e meio ninguém jamais imaginou isso entendeu imagina se alguém no meio de de 2019 e olha que tinha quem falasse isso tá olha que tinha se vocês quiserem depois eu mostro mas assim se alguém dissesse pra vocês cara vai rolar um negócio aí que vocês vão ter que ficar dois meses em casa trancado muita gente ia rir muita gente ia dizer que era mentira tá porque tem gente que ainda continua dizendo que não existe nada disso né então é é muito louco Carlos boa noite boa noite Carlos o Carlos eu já sei também né é que é do time ali que prefere a corrida na rua convencional ver o povo né esse negócio de corrida virtual não te pega ainda não mas essa comrade de repente você participaria Carlos ou alguma outra qual a qual o motivo qual a circunstância que te faria participar de uma corrida virtual Inês também né Inês aí tô aqui Inês já participou de corrida virtual participaria da Conrad's vocês que de repente estão chegando agora depois a Conrad's tem a distância virtual aí de 5, 10, 21 45 não 42 que é uma meia Conrad's né não é a distância de uma maratona eu já posso até 45 é uma outra é né passou de 42 é ultra e os 90 você Carlos você Inês vocês correriam essa Conrad's virtual aí lembrando que tem um preço aí de 25 dólares a inscrição mas acho que 2,50 da taxa lá do do site depois o o Cláudio acabou falando que tem 6.78 se não me falha a memória de IOF né isso tudo com câmbio a 6 reais fica né não é tão barato assim Souza como está fazendo tudo em casa como estou fazendo tudo em casa também está sendo cogitado as corridas virtuais na minha vida e tem uma coisa que eu sempre falo que que passar por uma experiência para sentir qual é que é né ok depois é muito mais fácil eu ter certeza se eu quero fazer aquilo ou não depois de ter passado né do que em cima de alguma coisa será que vocês nenhum de vocês nunca foi traído na sua memória ali entre expectativa e realidade será que já não teve alguma experiência que você foi achando que ia ser demais chegou lá e foi terrível e o contrário né já deve ter acontecido alguém que foi para um canto pô achei que ia ser mó ruim isso aqui e foi legal então uma corrida virtual dessa pode ser que seja legal para alguém né pode ser que seja legal eu se a taxa se o câmbio não fosse 6 para 1 eu faria 6 para 1 não dá não é um é neste momento não né Souza os meus paradigmas estão sendo quebrados e é a quarentena é momento para quebrar paradigma para tudo que é lado né Carlos Coelho corrida virtual só se for beneficente eu concordo assim num primeiro momento eu até vou eu até vou vou comentar uma coisa que eu já falei lá para trás sobre corrida virtual lá para trás antes de pandemia eu enxergava duas situações tá uma essa corrida é beneficente inclusive eu já puxei um treino aqui em São Paulo né com o pessoal do Inspire Runners para o Vini que é um garoto que tem um problema que precisa ir para o Chile fazer um tratamento é o mesmo problema que ele tem é o mesmo da Isabela aquela é asas para a Isabela corra pela Isabela alguma coisa do tipo me desculpe aí que agora falhou a memória né e tinha essa corrida virtual que e assim virtual você poderia ter a possibilidade de fazer virtual mas teve um dia específico que eu puxei uma galera aqui em São Paulo se não me falha a memória foram sete quilômetros né e você recebeu essa medalha e tal porque é para arrecadar um dinheiro para ele fazer esse tratamento no Chile essa era uma circunstância a outra circunstância são provas como a própria Comrades certo ou a maratona da muralha da China certo cara imagina quanto é que eu ia precisar gastar de dinheiro para correr uma maratona na muralha da China né não tem condição de correr eles lançam uma corrida virtual né que aí sei lá eu acho que numa numa categoria dessa um pouco menos do que essa beneficente também me era válida agora a gente está em outro tempo né a gente está em outro tempo simplesmente não tem corrida na rua para a gente correr então tem essa opção do virtual ok né tem gente que faz campeonato de futebol virtual em casa no computador de várias outras coisas né já vi alguns campeonatos com atletas profissionais jogando ali aquilo que seria o esporte dele de verdade agora nesse momento então é uma possibilidade né o que a gente aqui na verdade está conversando é se você iria ou não e no caso da Conrad especificamente eu estou colocando aqui as condições né porque você vai receber inclusive essa medalha na sua casa porque tem umas corridas virtuais e é muito engraçado isso é de cada um né eu já vi corrida virtual não é uma crítica tá eu só estou falando que é uma coisa que eu vi e que para mim não sabe não faz não estou muito aí para isso mas ok é uma opção para quem queira ir eu já vi corrida virtual que você recebe a sua medalha virtual entendeu para mim não faz diferença isso né ou mesmo eu já vi gente brigando para receber o certificado digital que ele correu a prova sabe cara eu já corri provas que tinha certificado digital que eu nem olhei o certificado foram todas que eu fiz isso não não foram todas aquela que eu fui pensando em tempo aquela que eu sentei a bota aquela que eu queria saber que lugar que eu cheguei eu dei uma conferida né aquela outra que eu corri devagar acompanhando um corredor para contar a história dele é outra parada né então mesmo eu me coloco em circunstâncias diferentes né então ok são possibilidades Carlos não estou podendo investir tanto tem isso também né acho que você falou especificamente da Comrades né que são mais a taxa do site lá da 27 é 27 dólares e meio viu se alguém quiser fazer essas contas alguém que está em casa aí para colocar para a gente tá quiser fazer essas contas aí para colocar para a gente para a gente deixar de especular tem mais certeza porque eu fiz uma conta com 1 dólar 6 para 1 mas eu acredito que está 5,80 qualquer coisa né foi só para arredondar se alguém quiser calcular e conferir quanto é que está o dólar agora multiplicar por 27,5 depois botar mais 6,78 de OF no cartão de crédito aí vocês me dizem se vocês fariam ou não né a gente está colocando aqui todo mundo discutindo se vocês fariam ou não mas é óbvio que vocês podem quem quiser entra no site e faz Israel esses números de mortes pela covid não quero estar brincando com isso mas acho que muitas delas não tem nada a ver com coronavírus Israel acredito que sim tá mas assim não vou ficar discutindo isso aqui né eu posso sim fazer uma hora para falar de política porque aqui eu estou tentando concentrar na corrida mas da mesma forma que alguns não também tem a questão da subnotificação entendeu então também tem gente que está morrendo que morreu de coronavírus e também ninguém sabe entendeu a realidade é que a partir do momento que a gente não consegue fazer a testagem em 100% da população a gente nunca vai saber de verdade talvez a gente nunca saiba certo talvez três países como a Coreia do Sul como a Alemanha que conseguiu testar 100% da população eu sei que Portugal tinha um índice bem alto de testagem lá não sei nem se a palavra seria isso testagem de verificar se as pessoas estão com a doença ou não é bem alto os próprios Estados Unidos agora eles estão tentando fazer teste geral porque enquanto a gente não consegue fazer isso e a gente não conseguirá entendeu a gente talvez não saiba na verdade a gente vai quando estiver lá na frente pode ser que a gente saiba Coreia do Sul tantos casos Alemanha tantos casos Brasil de tanto a tanto entendeu então vamos lá chutar faz de conta que a gente terminou teve 800 mil casos e que pode ser de 600 a 1 milhão Estados Unidos já está com 1 milhão e meio existem números aí de subnotificações que se você pegar o número mais baixo da subnotificação do Brasil a gente já está bem mal certo e tem uma outra coisa eu não me recordo aonde exatamente que você que você mora tá se você puder falar aí pra mim mas eu moro numa avenida que passa toda hora aqui ambulância com a galera vocês já escutaram a ambulância passando aqui durante as lives né me dá uma aflição cara porque assim eu me lembro eu me lembro que passava uma a cada sei lá de vez em quando passava pode até ser que passasse se eu não prestava atenção porque né querendo ou não é comum agora passa o tempo inteiro né vamos lá Souza concordo com Israel Israel um vizinho meu estava internado há mais cinco meses faleceu anteontem o hospital queria que assinasse um documento dizendo que ele faleceu por covid-19 acho isso um absurdo Israel o que eu sei é o seguinte tá que quando você vai para um hospital o hospital é o ambiente que tem mais covid que mais gente se contamina entendeu e pode acontecer uma pessoa chegar no hospital e ele morreu de outra coisa entendeu pode morrer de outra coisa sei lá pode ser e eu não quero pegar muito nesse ponto aí não eu posso sofrer um acidente de carro certo eu vou para o hospital agonizando bababá bababá só que nessa de agonizando e passa com pressa e não sei o que e não sei o que alguém mete a mão em mim antes de morrer eu pego essa história entendeu e morro do acidente não do covid só que o negócio está no meu corpo os caras na hora que faz o exame lá fala vixe o corpo do cara está entendeu então lacro o negócio desse cara porque o que acontece é que a gente acaba sendo o vetor de transmissão entendeu eu não tenho não tenho vontade de ficar muito em cima desse assunto a gente vai ter que fazer eu e a política porque acaba entrando nessas coisas vamos lá falar da Conrad Israel aqui está acontecendo muito até morte de acidente de moto leva tudo com vírus ó eu não tinha nem lido o que você tinha colocado viu Souza mas isso pode acontecer pode eu não estou dizendo que é não estou dizendo que não é eu não tenho condição de avaliar isso né já me perguntaram aqui ah mas você tomaria cloroquina eu falo eu não faço a menor ideia cara eu não sou médico não é a minha área eu não entendo disso se eu chegasse lá numa situação ruim um médico chega pra mim e fala ó cara você vai morrer você quer testar a cloroquina pra ver se funciona eu falo você acha que eu devo testar eu acho que sim manda ver eu não entendo disso cara eu não entendo disso assim como alguma coisa que eu entenda já chegou gente pra mim pra falar de alguma coisa eu falo cara desculpa eu estudei sobre isso isso aqui é um saco pode deixar entendeu é assim coloquem-se vocês na área de vocês aquilo que vocês realmente sabem fazer aquilo que vocês fizeram a vida inteira chega uma pessoa que acha que qualquer coisa eu achar na frente do médico eu não acho nada entendeu pra mim não existe esse negócio de cloroquina de direita que quarentena de esquerda brother eu quero ficar vivo e aí médico o que você acha não acho que no caso do cara aqui não tem que dar cloroquina não então não dá eu não entendo disso entendeu eu não estudei pra isso eu não tenho a menor condição de responder sobre isso agora eu tenho amigos médicos eu tenho amigos enfermeiros e e tô vendo caras cara desesperado entendeu tô vendo gente desesperado eu tô eu vi um enfermeiro que ele tá morando dentro do carro dele faz um mês entendeu que ele chega na casa dele ele não vai de encontro a mulher dele aos filhos dele porque ele tem medo de passar isso pra ele aí no outro dia ele pega acorda levanta vai trabalhar né e aí a mulher dele chega com todo cuidado no mundo bota uma comida no carro bota uma roupa não sei o que lá pra quando o cara chegar entendeu a gente já teve aqui por exemplo o Madon né que teve o covid-19 e cara ele ficou ali uns 10 dias na casa dele não sei quantos dias sem contato com a mulher dele cara até mesmo porque você tipo assim ah mas é porque a probabilidade de uma criança morrer disso é muito pequena ok cara mas você passa pro teu filho o teu filho passa pro avô dele que é o teu pai você mata o teu pai por tabela entendeu então a questão é eu não quero correr esse risco eu não quero correr esse risco entendeu eu me sentiria muito mas muito mal se alguém viesse a falecer porque o covid passou por mim e eu passei por esse cara entendeu obviamente que eu não matei o cara mas se não tivesse entrando em contato com esse cara ele não tinha feito isso esse cara pode ser minha mãe pode ser você se a gente se encontrar entendeu então é uma questão de prevenção minha tá vamos lá tentar ver aqui concordo com Israel um vizinho Souza Israel aqui tá acontecendo isso Israel Oi Souza tenho visto isso a todo momento tive que me expressar Souza isso Israel está se tornando realidade em todo lugar tá eu tô contando o que eu vejo né eu tenho amigos médicos eu tenho amigos enfermeiros tá se vocês tem amigos médicos e amigos enfermeiros perguntem pra eles como é que tá lá vocês têm que entender também o seguinte existe um hospital que ele tá sendo preparado pra tratar covid né e aí de repente aqui que é um hospital em enfermaria não é pra ninguém com covid pra lá então esse hospital ele vai ficar vazio entendeu vocês têm que entender isso também porque se bota todo mundo no mesmo hospital você tá jogando todo mundo a possibilidade de ter covid a galera tá tentando que isso não aconteça eu sinceramente não sei o que acontece na hora que os outros colapsam tipo assim galera é o jeito vão ter que mandá-la pra escola maternidade não sei tá ó o Elber ali ó o Elber fez as contas pra gente pra ajudar quanto ao valor da Conrad 25 dólares 5,69 o câmbio no valor atual né 142,25 mais 6,38 de OF 151 eu tenho eu tenho a impressão que tinha mais uma taxa ali de 2,50 dólares na inscrição no site tá mas 142,25 mas esses 2,50 dólares aí a gente vai estar mais ou menos perto daquela conta que a gente fez mas agradeço pra caramba Elber o seu a sua conta aí o seu auxílio tá tô vendo que é o Elber Marcondes mas não é o Marcondes da mapa né mas eu super agradeço certo então é isso daí acho que vou finalizar aqui a não ser que vocês levantem mais alguma questão aí pra gente é talvez eu faça o gato tá ali embaixo talvez eu faça assim alguma outra tratando de outros assuntos na verdade às vezes vocês puxam às vezes puxam pra música às vezes puxam pra alguma questão filosófica né são assuntos que eu gosto tá mas aqui eu quero tentar manter na corrida eu é a corrida né ou nós é a corrida tá então agradeço pra caramba a presença de vocês Carlos Coelho música eu e a música né é já me pediram pra fazer um só de música mas eu não quero misturar aqui talvez uma hora eu faça Beth boa noite até amanhã é então vou vou encerrando por aqui sempre legal pra caramba estar com vocês tá eu tenho aprendido muito com vocês também boa noite amanhã tem Laércio tenho feito todos os dias às oito horas da noite faz ó desde que começou aí o esse período de quarentena tá por quê porque eu rapidamente tive consciência de que tinha uma galera que ia dar uma pirada em casa né e até mesmo pra mim tô fazendo pra mim também pela sanidade mental né então eu consigo ter um horário aí na cabeça tem uma agenda mínima né fora isso algumas aulas que eu tô dando pela internet né que me faz com que eu tenha um certo senso de agenda que se não ó porque eu tô presente de casa por causa da quarentena então faz um tempinho aí que a gente tá fazendo aí pela sanidade mental de todos porque eu rapidamente tive essa consciência que o bicho ia pegar sempre tentando trazer o assunto aí de corrida né a galera fica me forçando aí um pouquinho pra entrar em outros assuntos e eu tô quase fazendo tá tô quase fazendo mas aí eu vou separar talvez eu faça um outro canal porque sei lá se eu fizer um de música e eu tô tocando música que você não gosta cara eu entrei pra ver corrida o cara tocando música eu não curto sabe então não quero dar essas misturadas e é isso tá vamos ver saíram falando pra caramba agora deixa eu tentar acompanhar boa noite amanhã tem Carlos Coelho nada de política ou covid kkk é Carlos é covid e a política acaba se misturando no momento né eu tô ligado eu conheço o Carlos pessoalmente né o Carlos é um daqui que eu conheço pessoalmente e a gente tem uma afinidade de conversa de divisão de mundo de algumas coisas e ele inclusive é um provocador brincalhão que nem eu né não falar de covid política hoje em dia é meio impossível né a gente tá aqui preso não tá correndo por causa do covid por causa da política por causa de quarentena lockdown que é política mas eu vou tentar na medida do possível falar de corrida né então é isso na medida do possível a gente tenta não falar por isso que a gente pode abrir um aí pra falar disso a gente já entra com uva de boxe pra se pegar aqui né Karen boa noite querido até amanhã boa noite Karen a Karen que deve tá ainda fazendo máscaras pra quem precisa né pra ir pra rua ali qualquer coisa procura a Karen Souza opa caramba calma aí que pulou quando pula eu já sei que vocês estão falando aí vocês não deixam sair né já tô ligado que vocês fazem isso comigo não acho exatamente ruim não certo porque eu gosto dessa interação quando vocês interagem entre vocês vocês também também eu acho legal uma vez o Robson me pediu desculpa depois ô desculpa eu comecei a interagir lá não sei o que eu falo cara eu adoro entendeu eu adoro porque acaba sendo uma interação duas mãos aí né uma auditiva comigo e outra entre vocês aí que não tem o menor problema Souza bem lembrado música vamos ver vamos ver eu tô sempre começando as lives com música né alguém que não pegou os começos das lives eu sempre tenho começado com música certo muito pouco tempo alguns segundos ali um minuto né até começar a entrar um pouco de gente mas vamos ver o que que acontece olha aí Madon grande Madon falei do Madon e ele apareceu meu amigo foi internado com pressão alta e lá ele pegou covid e acabou falecendo caraca velho caramba eu fico bem triste com isso galera se tem uma coisa que realmente me deixa triste é a morte de alguém sabe porque a morte ela é game over né não tem continue e eu lamento pra caramba Madon lamento muito mesmo isso e aliás eu queria eu queria reforçar isso que o Madon tá falando aí entendeu tem um filósofo na Espanha que eu acompanho vejo os lives dele e tal e na Espanha tá uma quarentena pesada lá e ele falou que teve uma hora que ele começou a sentir uma dor na garganta e começou a inflamar e ele falou eu vou ter que sair da quarentena eu vou ter que ir na farmácia tratar a minha garganta o quanto antes porque o último lugar que eu tenho que ir neste momento é no hospital existe uma tabela certo galera de locais mais propensos à infecção o principal é o hospital então na medida do possível eu já eu sei que inclusive tem se você tá com suspeita de que tá com covid tem uns números de telefone tem alguns acessos pra você fazer antes de ir pro hospital não vá pro hospital nesse momento certo a ideia é que a gente vá se a gente tiver certeza que tem e que tá realmente complicado pra tentar te salvar entendeu tem esse perigo lamento pra caramba madon lamento pra caramba tipo a morte é uma coisa que realmente me sabe lamento lamento é e o madon já teve isso o madon não sei se ele entrou agora eu comentei de você agora há pouco o madon o madon foi um que teve e ficou dentro da casa dele isolado da própria mulher dele certo eu conheço várias pessoas que já teve porque por exemplo o Souza que tá lá no Pará o Israel confesso que eu não me lembro aonde é que ele tá de repente não tá tão próximo de vocês então vocês não tão sentindo isso mas no meu prédio tem gente no prédio da minha mãe já faleceu gente já faleceu gente que eu conheço a Bete que tava aqui já faleceram já faleceram sete pessoas que ela conhece inclusive três da família entendeu então é é pesado vamos lá Laércio tem ajudado obrigado e vocês também ajudam viu Laércio e tipo assim por exemplo agora tô com uma hora e trinta aqui de live eu nunca penso quando eu comecei a fazer essas lives eu pensava no máximo em vinte minutos meia hora quando elas estendem é porque vocês estão participando a gente tá de alguma forma passando nosso tempo então quando elas se alongam eu começo a fazer a brincadeira vamos acabar por ser sub dois porque eu não quero fazer tão longa assim embora no dia que a gente fez com os organizadores de prova a gente fez uma live de duas horas e vinte mas é óbvio porque vocês estão participando e isso é sempre muito legal Souza valeu Carlos Coelho deu uma risadinha ali Souza caramba Madon pois é brabo Carlos Coelho se cuidem para não parar no hospital eu queria reforçar isso hospital você só tem que ir se realmente vocês tiverem um problema e eu tive eu levei uma queda aqui em casa tem uns dez dias mais ou menos eu juro pra vocês que na hora que eu caí que num milésimo de segundo que eu pensei que quebrei o braço vou ter que ir pro hospital caramba blá 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 aí depois que passou tal doente eu falei é não quebrei o braço passei dois dias com ele doendo pra caramba agora eu sinto uma dorzinha de leve aqui mas ok né mas tentem não ir pro hospital certo Carlos se cuidem para não parar no hospital Madon no meu prédio tem um casal de enfermeiros e os dois contraíram covid essa semana eu falo pra vocês galera se vocês conhecem alguém que trabalha na área pergunte pra eles como é que tá o Robson que você conhece Madon diz que mais duas pessoas no prédio dele também estão com essa essa eu ia dizer essa zica mas zica é outra doença esse coronavírus aí Souza no hospital até que não é muito mal o problema é o cemitério não sei viu Souza eu não sei fica de dever de casa pra gente ver isso daí o que eu já vi é que o hospital é o ambiente que mais alta a chance de você pegar entendeu não sei a gente dá uma pesquisada sobre isso não vou opinar sobre sobre uma coisa que eu não sei vocês que sempre assistem aqui vocês sabem disso quando eu falo alguma coisa é baseado em cima de coisas que eu já vi de repente o Souza tá falando baseado em cima de alguma coisa que ele já viu também depois a gente acaba vendo isso daí tá certo vou finalizando aqui então agradeço pra caramba aí a presença de vocês a gente vai ter aí essas semanas mais alguns convidados aí certo o próprio ESCOM vai estar aqui pra gente falar que os caras também vão pra essa história da corrida virtual certo e vamos lá certo amanhã a gente tá aqui amanhã a gente conversa novamente e a gente precisa aguardar aí né pra ver quando é que finalmente a gente vai poder sair deste mundinho virtual aí e correr de fato né tchau tchau pra vocês muito boa noite fiquem bem fui bye bye tchau 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 tchau